O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Eu creio que o Juca, o Romero Juca, ele acabou escancarando a verdade do que realmente era golpe, essa verdade que começou a ser orquestrada lá em março, e dessa forma mostra que esse monstro do golpe, ele não tem uma cabeça só, são várias cabeças, começar pelo Sarney, Renan Calheiros, outros políticos, o Cunha, o próprio Temer, além do capital internacional e da rede Globo, então o afastamento dele eu acho que é mais que justo, aliás, não é nem para estar nesse governo golpista, então o que eu me indigno, e a maioria das pessoas estão indignadas, como é que pode o Supremo Tribunal já estar sabendo dessas gravações desde março e não interferir, deixar acontecer esse desastre todo para o povo brasileiro. Então, é mais do que óbvio que essa comissão do impeachment tem que ser interrompida, tem que ser cancelada. A presidente Dilma voltar ao poder e fazer as reformas necessárias para esse país, reforma que ela propôs para o Congresso e não passou porque estava o golpe do Estado. Reforma política, reforma eleitoral, reforma do Judiciário, está mais do que na cara, que é um golpe. Sobre a relação do Romero Jucá, do ex-ministro Romero Jucá, com um pré-candidato, o senhor acha que pode haver alguma interferência na campanha? Olha, esse pré-candidato a prefeito, eu conheço muito bem ele, uma pessoa de bem, ele tem uma boa relação com o Romero Jucá. Inclusive, ele foi assessor, foi suplente de senador do Romero Jucá. E aqui em Itapes, ele estava se apoiando na sua plataforma, em cima da ajuda do Romero Jucá. Eu vejo que ele não está muito bem. O Romero Jucá, uma coisa que eu quero falar para vocês, é que o Romero Jucá é presidente nacional do PMDB. Eu sinto pelos vários militantes do PMDB que são pessoas de bem e que estão com vergonha hoje do partido. Então, eu dou um recado para os militantes, não se vergonhem do partido, se vergonhem desse líder aí que deve ser banido do partido.